Bom dia, mais um vídeo Já estamos aqui já no sistema do alinhamento E ó, é que nem o nosso lá no Brasil Quer dizer, não tinha por que ser diferente, né? 3D também Já cambiamos as rodas e os pneus Agora vamos pôr tudo no lugar de novo De carro alinhado, ficou top Viemos aqui na estação ferroviária do trem do fim do mundo E conseguimos antecipar, de vez de fazer as 15, vamos fazer agora, meio-dia Levem, eu vejo vocês daqui a 2 minutos na porta Tá joia Olá Vem meninos Ah, eu lembro, não vi a racheira? Sim, viemos mais cedo Isso, isso, graças Vem, deve ser prêmio Nossa, né? Primeiro a gente escolheu o cardápio do que a gente vai comer A gente ganhou uma foto que a gente vai tirar junto com os presos Porque acho que é prêmio Que acho que deve ser igual aquela ali, ó Tipo essa aqui, ó E diz que imprime na próxima estação Escolhemos o cardápio do que a gente vai comer E enquanto o pessoal fica ali naquela fila ali Quem é prêmio fica em outro lugar Que eles já vêm buscar a gente Pra gente poder já sentar no vagão É diferente, é diferenciado o tratamento Meu, agora você viu que detalhe legal aqui Quando a gente falou no caixa Que ia comprar prêmio A menina acho que já ativou um negócio lá Acho que é o concierge O concierge É concierge? Não, é isso? Eu não sei Eu acho que sim Tipo um sommelier Não, um sommelier É um concierge Ele veio já atrás da gente na fila Pra poder seguir a gente E levar a gente, orientar a gente aqui E detalhe, ele fala português E você fala português bem assim Mas você é daqui Brasileiro Ah, brasileiro Por exemplo, esta locomotora se chama Prodringo E eles estão a toda dessa parada E agora, eles estão tentando Para poder entrar e criar Para poder ir Para poder ir A ver, como toda a maioria Essa história funcionou a partir da semana que vem A ver E aqui temos outra locomotora Que se chama Camila Esta locomotora também Estava desarmada Eu ainda estou volvendo a arrumar Porque ela está sendo preparada Para sair em linha também E eu acho que já a partir da semana que vem Também não está em movimento E aí Realmente estão trabalhando Não estão ocupando Assim que esta é de verdade E os preços também não estão ocupando São preços de verdade E aí Eu acredito Vem comigo Essas locomotivas têm nome Essa daqui é a Rodrigo E o pessoal que está reparando elas Essa daqui é a Camila Para que elas voltem a funcionar Estão trabalhando em linha Sim Os carros da torneria Se basa basicamente em tudo O que vem na parte do trem Vias Vagones Tudo o que se pode achar e imaginar Desde o torneio mais pequeno A temperatura mais grande Nós somos aqui A máquina que temos São dois tornos Tresa Aqui está mecanizando tudo o que são os riveles Aqui estou preparando para um cambio Mais ou menos De dois milímetros e meio Tres milímetros a campo É muito mais rápido o trabalho É muito mais rápido Na fresa podemos fazer Mas na fresa Mais ou menos Tem que pegar como inserto Um milímetro mais ou menos E é mais preciso Com essa E é automático E vai E vai E vai Você pode imaginar A precisão que tem que fazer Para que a vila ou o que seja Que quede parecida Porque imagínense Se a vila está Dois milímetros mais alto Entendemos isso Obvio E não é que se sente apenas Se sente PAM Com um milímetro mais Que deixamos a vila Por encima do nível Com um milímetro mais Entendemos a carreira De carreira E sentem o golpe Mas... Para mim Para imaginar Esos dois São os dois gêneros Os dois gêneros Os dois gêneros E bolitos Não sabemos então Se passa algo Com o trem Que nos dá Para imaginar Bom Mas achado isso Nós Detrás de vocês Há uma locomotora Que se está sendo Aqui em Pedra do Rio A primeira locomotora Aqui em Pedra do Rio Ah Essa daqui É a primeira Locomotiva Do Ushuaia E todo o ente Desde cero Aqui em Pedra do Rio Todo o ente Eles estão Desde cero E eles estão Restaurando ela A primeira locomotiva Do Ushuaia Do Ushuaia Nossa Eu consigo filmar Ela soltando aquele Vaporzão Assim Eu vi que tinha uma Que estava soltando Não sei se era essa aqui É Você vai estar dentro do trem É Ah Tá Pega as cenas do YouTube Mesmo A locomotora Que os vendedores Vão a sair Vão a nossa vaga Se está fazendo Os vagãozinhos São pequenos Os vagões Eles vão a sair Com aquela locomotora Que está vivendo aí Se chama Porta E ela foi feita Em nossas vidas De Carupá Em São Fernando Em Buenos Aires Sim 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 Mas parece que está Espeitado Porque não sei se ela Só está cheio A guarda A formação Achar dentro Porque já estão Os guarda-coches E depois Vão a ir para cá Aperante Vão a ir para cá Ou se está chegando Outra locomotora Que não a viu Que também Temos outra Que se chama Subieta Que foi feita Em Sudáfrica E Bom Vocês vão estar sentados Aqui Se querem sacar Bastante fotos Saquem Porque assim já Entrou Tiago É No inverno Ele continua o tempo todo também? Ou tem alguma época? A gente trabalha E É o tempo todo E assim com neve Com neve mesmo E vai tudo Com neve mesmo E sai No inverno sai Ó Ela podia soltar o vaporzão agora né Mais O cara Então É É É É É É Incrível, mano Incrível, incrível Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Ó, a locomotiva tá vindo apoplar aqui no vagão, né? Eu peguei um sanduíche com bife, uma aguinha de pera e um vinho. Tem idioma aqui, a gente coloca no canal pra poder escutar a história do trem Pra gente poder ouvir a história do trem, né? Mas como ele falou, pra gente comer antes de esfriar, né? Vou querer experimentar, né? Olha, vem com pãozinho, né? Ganha o chaveirinho também, ó Do trem, do fim do mundo Chocolate é um frio lá Hummm Não tinha lá no ticket pra gente tomar um chocolate É na cidade, ele gosta mesmo, né? Já estamos com dois chocolates VIP, então E aí sim, né? Toma aí Olha o trem do fim do mundo premium, né? Olha, o Malbec Malbec, ó Brusquete É Brusquete? Brusquete? Bom dia, né? Como chama? Caçuela Caçuela de setor Caçuela de setor Já tô arrependido, né? É quase que um sanduíche de carne louca, né? E uma batata rústica Três batata rústica A batata rústica Só quando o trem Comece para um stop E vamos sair das caixas Só por as portas que olham o placar Por favor, não abrem as portas que olham as ruas Para caminhar e estar nos caminhos E temos que caminhar sempre dentro dos caminhos E nas ruas E nas ruas Dez minutos, então dá tempo de vir tirar a fotografia, né? E já vou contar pra vocês a história do áudio do trem Vamos lá, me ajuda aqui A história era que Ushuaia era uma cidade só com 20 casas, né? Em 1884 Aí o presidente da Argentina teve a brilhante ideia de construir um presídio aqui Pra popular, ou pra povoar as cidades mais periféricas que era Ushuaia E os presos que toparam vir pra cá, beleza, eles toparam vir pra cá Mas com isso também mandou os de alta periculosidade pra cá O que também foi ruim pra cidade, porque eles vieram meio que pra construir também o presídio, né? Então como era muito isolado e frio, era praticamente uma pena de morte Vim pra cá, trabalhar nesse presídio Em resumo, foi mais ou menos isso que o trem veio contando no áudio em português Que foi bem melhor, né? Tendo o fone de ouvido pra poder ouvir o áudio em português E entender, né? Porque o áudio em espanhol é muito rápido É pra quem já tem o ouvido treinado aí pro espanhol, né? É a história daqui, da concepção da cidade do Ushuaia, né? Agora a gente vai ali pegar a nossa super foto, né? Tirada com os presidiários, vou pôr aqui pra vocês verem Enquanto isso, o pessoal tá ali, ó, tirando foto na locomotiva Manda a minha, vou pôr aqui do lado Pra o pessoal ver a nossa foto A gente devia ter tirado foto junto Eu tenho que deixar aqui minha opinião, né? Porque assim, a gente achou que ia ficar caro Pagar o passeio prêmio, né? Do trem Pela experiência da comida Diferenciada que nem a caçuela de centola Centola? Centoja Mas a experiência de ser VIP De ser bem tratado, bem atendido Ganhar o chaveirinho Ganhar a foto, ó Olha como ficou da hora a foto Ficou top, né? Mais a lembrança do chaveiro Acho que assim Vale a pena Se puder, vale a pena Aí a gente sabe até aqui, ó O trem do Fimão Mundo A Cascata Macarena Subimos pelo menos pra ver, né? O atrativo aqui da Parada Macarena É a Cascata Estamos chegando à conclusão que foi barato, então Não, barato não Não, porque a diferença de preço Barato não foi A diferença de preço de você ser premium De você ser VIP É mais ou menos uns 100 reais Além do preço Só que assim, ó A refeição que eles servem Pode colocar uns 60 reais Pela refeição O sanduíche, o vinho, a água Porque é duas bebidas Sendo uma alcoólica E a refeição E a foto aqui O pessoal cobra 40 reais a foto Então Os 100 reais a mais De você fazer o premium Tá embutido aí No preço aí Então super vale a pena Super vale a pena Topi 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 E agora vocês vão ouvir a segunda parte do audiovisual Senhoras e senhores, bem-vindo de volta ao treino Nós continuamos agora com o nosso segundo aparte Nós vamos estar na estaciona em cerca de 30 minutos Nós podemos conectar os headphones agora Falou que a viagem agora dura mais 30 minutos E que agora são 5 quilômetros dentro do Parque Nacional Terra do Fogo Não, 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 não Já tem minha ajuda aqui, né? Não, pô, minha ajuda É... fazer um parênteses a respeito da locomotiva Elas não são mais movidas a carval Agora elas são todos precisam de combustível Pra roubar a estrada do carvão Mas quando você sai da estação eles voltam a contar Toda a história que batia no presídio Sobre a construção dos presos que eram da Carac É... eles iam pra construir o presídio Então, toda a infraestrutura Os moradores, eles trabalham na rua Uma escola caramada, né? As crianças passavam, dava um tchauzinho pra eles Mas os pais também não gostavam Depois o presídio construído Acabou que em 1947 o presídio foi fechado Eu pedi todas as denúncias de maus tratos É... de presos que eram forçados a ficar... Tipo como se fosse na solitária Sem ver a luz do dia É... passando frio Não, isso era quando era castigo Eles deixavam às vezes ou por cima do corpo Ou às vezes com a roupa molhada É... expostos aos frio Como uma forma de castigo E nós... Faziam os presos correr Apanhando os guardas É... e uma pessoa... O castigo com o preso era não poder trabalhar Olha... O castigo com o preso era não poder trabalhar Eles tinham salário pra poder comprar cigarros É uma coisa engraçada não é que... É uma coisa engraçada não é que... A gente que já assistiu o espera de um milagre E todos esses filmes aí de... De prisioneiros né... Conforme você... Então vamos lá, tem outras curiosidades também O rio Pipo, ele tem o nome de Pipo Por causa de um presidiário que fugiu E morreu congelado Então o rio ganhou o nome dele né... Rio Pipo Outra curiosidade que falaram também É que nenhum preso nunca conseguiu fugir Porque todos que fugiram Ou chegavam na fronteira do Chile E eram pegos e acabavam sendo devolvidos Ou porque... Eles eram meio que pegos Ou voltavam por conta própria Por causa do frio E por causa do abrigo E por causa da falta de comida O que mais que a gente lembrou? Era isso As árvores As árvores eram cortadas Independente da estação do ano Seja inverno ou verão Então dava para saber Pela altura dos tocos Desses tocos aí que eu estou mostrando aí para vocês Se as árvores foram cortadas no inverno ou no verão Por conta da altura da neve Porque a obrigação deles era cortar as árvores no topo Eram cortadas com aquelas serras duplas Que um empurra e outro puxa Um empurra e o outro puxa E vice-versa Então por isso que a gente vê o corte dos troncos Às vezes cortado dos dois lados Ou com machado Um corte totalmente irregular A coisa porque não era mecanizado Era manual o corte das árvores Porque eles cortavam Tanto para a construção do presídio Quanto para ter lenha para os moradores da cidade Olha que chique Ah, sabe o que falaram também? Que eles formavam profissionais, né? Sapateiro, marcineiro Confeiteiro Como é que é o pão? Padeiro Marcineiro Ferreiro Para eles poderem voltar para a sociedade depois Com uma profissão, né? E depois de encerrarem tudo em 1947 Em 1994 Para aproveitar a ferrovia Que já tinha sido construída pelos presidiários Criou-se esse sistema de passeios do parque Para não se perder tudo isso Que tinha sido arduamente construído pelos presidiários, né? Foi Então, tipo assim É uma experiência assim Que super indico É válido Pelo que eu estava observando aqui Eu acho que nos outros vagões Não tem a tradução simultânea Então você perde parte dessa história Porque acho que o áudio é só em espanhol Nos vagões normais E aqui Você tem Todas essas opções, ó De língua, ó Espanhol, inglês, português, italiano, francês Alemão e coreano Até coreano, né? Tem Essa cabina acho que é VIP também Que tem Bem legal, né? Esse carrinho que vocês estão vendo aí Que eu estou tirando as fotos Que eu estou tirando aí nessa foto aí É o carrinho que era utilizado Para os presos andarem aqui no trilho Para vir buscar as lenhas E fala no áudio que quando eles voltavam Era muito mais pesado Do que quando eles vinham Que estava leve, né? E eles acabavam tendo que voltar até Nas vagonetes Sentados na própria lenha, né? Que eles cortavam E aí você fica olhando aqui assim Na beira do Na pista aqui Que você vê os troncos cortados E você pensa assim Quanta história tem Num pedacinho de tronco Cortado Se você parar para pensar, né? Na história de alguém que Passou por tudo isso aí Que eu estou contando aqui É triste Ó, vou corrigir aqui Sobre a tradução Todos os vagões têm tradução É simultânea em português Inglês, espanhol É em inglês O que é válido A gente estava conversando a respeito disso E assim Eu acho que Você vem aqui Fazer um passeio desse Muito mais do que O valor que você gasta É realmente a experiência Que você sofre aqui Porque Quando você Vem E você paga pelo passeio premium E você já tem Na própria fila Do Do caixa A pessoa Vim já na fila Te receber Para te orientar Pegar o cardápio Tudo que você vai querer comer Para poder conseguir A história de você ter A tradução simultânea Ali em português A pessoa que vem te atender Falar português A experiência de comer A caçuela de centola Caçuela de centola Que é a comida tradicional Deles aqui Que você pode escolher Tomar um vinho Tomar uma aguinha saborizada No caminho Escutar toda a história Do que realmente É a história do Chuaia Eu já estive aqui De outra vez E Sabia da história Do presídio Mas não sabia a fundo Não tinha pesquisado Toda a história Do presídio Essa história Dos presos Do trabalho E tal E toda uma história Contada aí Que você Incorpora No caminho No trajeto Vai bem passando Filme na sua cabeça Como se você realmente Estivesse assistindo Um filme De uma história Que foi real Que pessoas viveram isso Sabe Então Vindo aqui Super recomendo Super vale a pena Pela refeição O valor agregado Da refeição O valor agregado Do Da lembrancinha Que você ganha Que é o chaveiro Dos chocolates Do áudio Do tratamento Que uma pessoa Vem falando português Pra você Conversando com você Pra te orientar Todas as coisas Sem esquecer A visita A visita Dentro da oficina Que só quem paga O prêmio Faz Conversa com as pessoas Que produzem as peças Pra restaurar Essa locomotiva Que tá aí atrás Que é De 1900 E Guaraná com Rolha Então É toda uma experiência Que O valor que você paga A gente pagaria Custou o passeio todo Acho que custou 500 reais Se a gente Não fosse fazer O prêmio Pagaria 300 reais Então São 200 reais A mais Num passeio De duas pessoas 100 reais a mais Que super vale a pena Por todo o tratamento Por toda a experiência Pela visita Na oficina Pela pessoa Que vem te atender Falando a sua língua Então É Super recomendo Então é isso Se gostou aí Do vídeo Do passeio Do trem Do fim do mundo E não sabia Tudo isso Que eu falei aqui Compartilha aí Com um amigo Que não sabia Deixa um comentário aí Deixa um curtir Aí no vídeo E assiste aí A playlist Desde o começo Que é a playlist Do começo Da nossa saída De São Paulo Dessa viagem Essa playlist aí É isso Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau